Gente, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é o seguinte, Rafa, o que eu uso, o que eu utilizo para recolher o saquinho, o cocô da Scully, né? Gente, eu uso aqueles saquinhos, né? E hoje a gente tem no mercado os saquinhos biodegradáveis, né? Então, eu uso esse tipo de saquinho que vem enroladinho, que vem num rolinho, né? E você vai destacando e vai usando. Então, geralmente a Scully tende a fazer um cocô, às vezes ela faz dois cocôs no passeio, tá? Então, eu sempre levo três ou quatro, sempre um, sempre dois ou três a mais. Todas as minhas calças e bermudas, elas sempre têm um saquinho a mais lá. Por quê? Eu já estou sempre preparado para caso aconteça alguma coisa, né? Para nunca deixar o cocô no chão, beleza? Então, eu acho que isso é básico aí para todo mundo, tá? Em relação às necessidades ligadas a xixi, principalmente para machos, gente, já que você vai sair com seu cachorro, pô, escolhe um local onde tem uma grama, né? Para que ele consiga fazer essas necessidades aí na grama, numa árvore. Não deixa ele sair fazendo na frente da casa dos outros. Isso incomoda bastante a galera. E aí O que é isso?